A história da Revolução de 32, o relato emocionado dos sobreviventes da luta heróica dos paulistas contra a ditadura de Getúlio Vargas. Uma guerra entre brasileiros, com grandes batalhas, ataques aéreos, centenas de mortos e cenas de coragem e idealismo. A mobilização do povo nas ruas, o exemplo do herói que teve que cavar a própria sepultura, mas não traiu sua causa. 60 anos depois, as lições da Revolução de 9 de julho. Globo Repórter, nesta sexta, 9 e meia da noite.